Bom Giorno! Agora eu to italiano, meu puto, italiano... E estamos começando aqui mais um vídeo, meu amigo brasileiro, brasileiro do Internacional Pabllo Português. Também todo mundo que tá assistindo aqui, eu e meu amigo Pabllo. O meu amigo aqui que me ajuda nas coisas, nas decisões que escolhe esses vídeos. Então se o vídeo é meio bosta, se o vídeo foi ruim, foi uma merda. Reclama com o Pabllo aqui que ele que escolheu o conteúdo do vídeo. E o Pabllo aparece, o Pabllo não aparece, o Pabllo aparece, né? Tem negócios nos comentários que a galera quer que o Pabllo apareça. E aí? Tímido, né? Aí ele ficou bem vermelhinho, o Pabllo ficou bem vermelhinho. Notícias de última hora. Tá um calor filha de um... Uppelcoque, Uppelcoque, que a gente é hipster. Não tem ar, pô. Porque a gente não tem dinheiro pra empatear. Pegou a piadinha do ar que não tem? Pegou? Esse é o tipo de humor que a gente faz aqui. Escreve no canal que a gente quer chegar a 10 mil inscritos. Tá quase, pô. Como você viu no título, né? Hoje é negócio de corretor. Não é de imóveis, não. É erro de digitação. Escreve, porque o bagulho escreve... Particularmente, eu não deixo o corretor, né? Se eu deixar o corretor, esse cara vai querer me vender imóvel. Desculpa, eu vou parar com essas piadas. O quê? Aí a pessoa respondeu, quando chegar... Me manda mensagem, tá bom? A mente veio, sapinho com café meio triste. Aí quando ele riu, falou que eu sou envidraçada. Kkkkk, é engraçada. Não, Pabllo. Aí não teve graça nenhuma. Envidraça... É... Não teve graça não, Pabllo. Aí vocês reclamam com o Pabllo, porque eu sou sincero. Eu não vou rir de um bagulho... Rir aqui, ó. Eu não vou reforçar, porque não teve graça nenhuma, Pabllo. Entendi. Vocês não vão ouvir ele, porque nem microfone ele quer ter. Vamos começar assim, Pabllo. O Pabllo tem que aparecer um dia. Então vamos começar assim. Vamos pôr um microfoninho no Pabllo. Pra ele começar falando de fundo. Aí quem sabe um dia ele aparece. E a gente crie uma cormonidade... Cormonidade. A gente crie uma comunidade no Orkut. Será... É... O Pabllo apareceu mais uma vez sem dente. Todos dizem que ele é... Essa parte aqui é proibida no YouTube. Vamos lá. Se ele tá com um problema... Pera aí. Já volto. Disse o Camilo. O Camilo fa... Discord moderator, tá? Kkkk. Vou reiniciar a Ivete também. Ivete, kkkk, internet... Não, 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 não. A Ivete não muda pra internet do nada. O corretor não faz isso. Testa aí agora. Pega o seu... Coisa que você for usar aí. Porque a internet não vota pra Ivete. Escreve aí pra gente ter dinheiro pra comprar um ar-condicionado. Pelo amor de Deus. É meu cavalinho. Ontem eu tava vendo um elenco de ime em aranha. Olha lá. Uiu, uiu, uiu. Pabllo, isso aqui vai ser o discordeiro de tudo. Você tá ligado, né? Porque o corretor não vai trocar o homem por ime em do nada. A pessoa tem que usar muita palavra ime em aranha. Sabe aquela amiga babaga? Babaga? Que que é babaga? Do homem aranha? Babaca. Ime em aranha. E minha aranha. Esse é o tipo de humor, Pabllo? Vocês entendem porque eu tenho que demitir o Pabllo? Eu vou ficar com saudade. Eu te amo. Dá um abraço aqui. O maior fedor de... Que que é isso, Pabllo? Melancolia. Que 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 é isso? É um sorvete de melancia? É só melancia mesmo, né, Pabllo? Melancolia. Melancia. What a f...? Melancolia. Melancolia é complicado. O negócio... O corretor é... Eu quase não consegui falar a frase, né? O corretor faz isso mesmo? Fique aí nos comentários, porque eu não tô ligado se o corretor faz isso mesmo, porque eu não uso, né? Se eu fosse você, eu não usava também. O corretor é pra você ter mais agilidade na digitação. Só que o corretor fica abandonando o bagulho errado e você tem que corrigir com você, né? Imóveis. Me ajuda em um banho. Bang. Eu tenho déficit de buceta. Agora a gente começou a conversar. Eu tô derretendo aqui, ó. A déficit de buceta. Atenção. Meu Deus. Deve ter sido um assunto serião, mas pro corretor, né? Corrigir. Atenção. Pra buceta tá usando muito essa palavra. Fica a dica. Hashtag 360. Eu tenho a ver. Caragunha. Te olhar com aquela cara de salada. Safada. Eu, kkkk. Carol, kkkk. Eu, kkkk. Acabou o clima. Kkkk falou, kkkk. Acabou. Imagina uma cara de salada. O que é uma salada? Seria só uma alface? Ou é uma salada completa? Tem pepino. Tomate. Rúcula. Agrião. Manjericão. Orégano. É... Cebola. Imagina essa cara? Não sei fazer a cara, Pabllo. Essa também foi boa. O Pabllo tá... Entendeu? Às vezes ele garante o emprego dele. Que é salada, sabe? É uma bagulha engraçada. Matei de rir. Olha isso. Já consigo fazer cocoque. What the f... Que bom, isso significa que você não tem peidão de venda e prisão de venda. Às vezes os 50 centavos do salário do Pabllo faz sentido. 50 centavos por mês. Com desconto, né? Pose de p... Luta. Goku solteiro. Tá usando muita palavra por... Goku solteiro. Porque ele não vai trocar a luta pra p... Eu tô tirando isso aqui da minha cabeça. Porque eu não sei se é assim. Ah, eu uso muita palavra. Então quer dizer que o corretor de imóveis faz isso? Eu não sei, sinceramente. Qual os quatro métodos de comer urina? Como é que se come urina? Só achei três. Ele sabe três? Colher. Odeio esse telefone. Colher, né? Colher. Colher é com... Nossa, que confuso. Deixa eu escrever aqui. Colher é com U? Colher é com O. De talher, de colher. Agora vamos ver colher. Vem a colher de novo. Colher frutos. Só pra ver se você vê alguma coisa, né? É a mesma palavra. Não, pô. É igual você falar que quer sentar num banco. E é o nome do bagulho onde fica dinheiro também, banco. Nossa, a gente precisa fazer um vídeo. Coisas que tenham o mesmo sentido. Colher e colher. Porque não tem nenhum dos seus tem acento. Nossa. Imagina o cara tentando apanhar. Por isso que português é uma das palavras mais difíceis do mundo. Dá muita palavra. Dá a mesma coisa aí. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O Pablo tá querendo demissão. Ao mesmo tempo ele não tá, né, Pablito? Olha aqui. Se inscreve no canal que a gente quer deixar 10... Quer deixar 10 mil inscritos? Eu não sei mais fazer. Parei. Deixa aí nos comentários se você tá gostando ou não. Até o próximo vídeo. Cenoura. Açafrão. Beterrabo. Um pouquinho de sal. Rosa. Do Himalar. Azeite. Açafrão. 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 Obrigado.